Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos, muito prazer mais uma vez a Grisio Costa ao vivo no canal Miniaturas Uberal para todo o Brasil Aquele meu muito obrigado a vocês, é o seguinte, tá assistindo o vídeo? Gostou? Dá um joinha aí, tá bom? Pra nós vai me ajudar bastante, compartilhe, se inscreva no canal, se você não gostou, pode dar o seu negativo aí, não tem problema Não vamos brigar com você por causa disso não, tá bom? É isso aí, galera, é o seguinte, quer adquirir os nossos produtos é muito fácil, tá bom? 034-99679-3606, o WhatsApp está na descrição do vídeo, galera, por favor, olha aí, tá bom? E vai entrar em contato com os nossos vendedores, não adianta você deixar recadinho, ah, quanto custa? Como faço? Porque vai demorar eu ver o vídeo, vai demorar eu entrar no canal, a gente vê só de manhã e à noite, tá bom? E você entrando no WhatsApp, você vai conversar com os nossos vendedores, que são profissionais, pra atender você Vai mandar foto, falar o preço do frete, o preço do brinquedo, da miniatura pra você, a cor que a gente tem, que dia que vai chegar, que dia que vai entregar É muito mais prático, tá bom? Então, por favor, você vai entrar no WhatsApp 034-99679-3606 Vendemos e entregamos em todo o Brasil via correio, viu? A entrega é feita via correio aí, tá bom, galera? E é o seguinte, pra você comprar é muito fácil, tem que ser maior de idade, tá bom? Maior de idade, por favor, se você é menor de idade aí, pede pro seu pai ou sua mãe aí, ou alguém responsável entrar em contato com a gente E é o seguinte, vamos lá, a gente mostrou aí um vídeo como rebaixar os carrinhos, né? As miniaturas, os brinquedos, sem usar parafuso, tá bom? E a galera perguntou muito, muito, a Grisio, deixa eu mostrar aqui, você usa cola? Você usa fita dupla face? Você usa dura epóxi? Galera, é o seguinte, não usamos, deixa eu falar mais uma vez, a gente não é aquela pessoa que faz em casa, a gente tem uma loja, tem uma bancada, né? Tem uma empresa e a gente tem brinquedos na prateleira, você pode chegar, pode escolher, a gente não pode ficar colando as coisas aí com super bonder, com dura epóxi pra tá vendendo, não, tá bom? Tem que ser uma coisa bem mais bacana, é o seguinte, pra fazer sem o parafuso, primeiro, a nossa câmera mostra aqui, ó Tem que furar um buraco, né? Tem que furar um buraco, né? Isso pra colocar um outro pino Pino, ó, pino da rodinha O pino tem que ser passante Deixa eu falar pra vocês, ó, tem que ser passante o pino Mostra aqui a nossa câmera, tá vendo? O pino tem que ser passante, né? O lado de cá, muito, tá? E eu te garanto que isso aqui fica mais forte do que quando vem a rodinha grudada aí no plástico, tá? Porque lá é uma paredinha bem fininha, né? E olha só, aqui é colocado numa prensa quente e vai esquentar pra derreter essa parte aqui, ó Até ficar igual essa que vem no brinquedo, tá bom? É assim, funciona assim, não tem nada colado com dura epó, com super bonder, com fita dupla face, nada, nada, tá bom? É assim, colocamos O tamanho da rodinha tem que ser, o pino tem que ser maior pra ficar, né? Aí colocado pra dar certo, viu? Aí senão, não vai dar certo aí no pino, na rodinha Se o pino for pequeno, não vai dar certo Vou colocar lá de cá pra você ver Ó Todas rodinhas rodam Isso aqui é um Mustang É isso? A outra rodinha de cá Tá legal? Se você consegue fazer na sua casa, né? Onde é que você quiser aí, é top Essa eu garanto, tá bom? A Grisio Costa para o canal Miniaturas Uberaba Ao vivo para todo o Brasil Volta amanhã Aquele abraço Thank you Thank you